Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Já estamos aqui metendo marcha Eeeh lasqueira Sai da frente cachorro, sai daí Abre a esquerda que o coxinha está passando Olha, 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 toma Opa, quebrou a mola aqui Rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo Já comecei aqui daquele jeitão com vocês E vamos lá Opa, porta E vamos lá rapaziada Hoje aqui estou falando com vocês Trazer um assunto aí que a galera Me pergunta direto Carro De segunda mão Quando você é um carro de segunda mão Você que quer pegar um carro de segunda mão E aí, será que vale a pena Ou não você pegar um carrinho de segunda mão Para quem não sabe o coxinha aqui Ele é um carrinho de segunda mão Então, vamos lá Vou mostrar algumas coisas Alguns detalhes que podem vir aí Num carro de segunda mão E que é até aceitável Entendeu? Então eu vou ali na frente Dar uma paradinha E aí eu vou mostrar para vocês As coisas que são aceitável Num carro de segunda mão Que você pode relevar ali Entendeu? Para você não acabar pegando um veículo Que esteja muito, muito ruim Entendeu? E pagar um valor que O carro não está valendo Porque às vezes o carro até na tabela dele Pelo ano Está valendo Só que às vezes, rapaziada O carro está num estado, cara Que não vale aquele valor Então eu vou mostrar para vocês aqui Um pouco Né? Do... Algumas coisas aí Que até veio aqui no coxinha O coxinha ele veio com essas coisinhas Entendeu? E que você tem que aí Dar uma averiguada Então é isso aí, rapaziada Eu só vou parar aqui E vou mostrar umas coisinhas Que é aceitável De boa aí Do carrinho vindo Então vamos lá Vou desligar aqui um pouquinho Aqui para não ficar com o carro ligado Né? Diretor aqui para vocês Bom, rapaziada Vamos lá Primeiras coisas Que você tem que ver aí Quando você vai pegar um carrinho desse Tipo, segunda mão Para quem não sabe É que é um Corsa Classic 2010 1.0 2009, 2010 Ano 2009 Modelo 2010 Entendeu? Então vamos lá Primeira coisa, né rapaziada Você vai ver aí Um carro desse A tabela dele hoje A gente está aqui No ano de 2022 No final do ano Nesse Estou falando nessa data Até o momento ele está É... A tabela dele É mais ou menos De 15 a 16 mil reais Ele está valendo essa faixa aí Esse coxinha aqui Entendeu? E... Vamos lá A primeira coisa que você tem que ver aí Que eu indico É a quilometragem do carro Né? Porque por um carro Que é 2009, 2010 Cara, por exemplo Esse daqui Ele Quando eu peguei Ele estava com mais ou menos 1,60 km Estava baixo Entendeu? Para mim é considerado baixo 60 Para mim é baixo Perto de 100 Já chegando quase a 100 É médio E aí acima de 100 Já é um pouquinho Já elevado Não que você vai Porque eu digo aqui para você Que já está É... O carro já está Já pode ser considerado Abaixo da tabela dele Mas enfim Esse é um detalhe Que você já tem que colocar aí na lista Ele valendo 16 mil Vamos lá A outra coisa aí Rapaziada Você vai ver Né? Em questão aí Por dentro do carro Entendeu? Como que está As coisas e tal Como que está o painel Como é que está O esforço Entendeu? Volante Tudo As partes de dentro Os bancos Você vai ver essas coisinhas aí Né? A outra coisa Que aí é uma também Das mais importantes Que eu digo para vocês É o que? O motor Em questão do motor Você vai dar uma olhadinha Vai ver como é que está O motor lá na frente Ver se ele está direitinho Ver se o dono Já fez esse motor Porque às vezes O dono Ele já fez o motor Alguma vez Ele já mexeu No motor Alguma vez Então você tem que dar uma olhada Entendeu? Porque muitas das vezes Quando o motor Já foi mexido E tal Sabe como é que é Pode ser que venha Dar algum defeito Mais para frente E tal Entendeu? E você está pagando Um carro Que está ali Rachado ali Na tabela dele Entendeu? Está ali Na tabelinha dele Você está pagando Num valor abaixo Entendeu? Então você tem que dar uma analisada Outra coisa também Que eu indico sempre É você Quando for analisar O carro também Você levar alguém contigo Alguém que entende Para poder dar uma olhada Porque essas coisas Ainda mais em questão do motor Essas coisas Vocês sabem que Só quem entende De carro mesmo De motor Um mecânico Ele vai te dizer Se já foi mexido Ou não Ele vai ver alguma coisa Ele consegue saber Entendeu? Então Essa é outra coisa Também você olhar Antes de você pagar O carro No valor da tabela dele A parte por fora Também da pintura Ver como é que está A pintura Se está muito queimada E tal Parte da frente Se ele já foi batido Indico sempre olhar Olha embaixo do carro A lataria de baixo Ver se ele já foi trocado A frente Se ele já foi trocado A traseira Que as vezes Quando o carro é batido As vezes a traseira Já foi trocada As vezes a frente Já foi trocada E você consegue perceber Sabe aonde? Embaixo do carro Não que você vai se enfiar Debaixo do carro Mas na lateral Você vai ver assim Nas laterais ali dele Tem uma partezinha As partes ali Você vê que está Um meio que emendado Tipo que foi soldado E tal Você consegue perceber Entendeu? Então esses são os detalhes Que eu fiz E percebi Para vocês terem noção Esse coxinha aqui Que eu estou Ele já foi batido Antes mesmo De eu ter pegado ele Na época Ele já foi batido Aonde foi batida? A traseira dele A traseira dele Já foi batida Entendeu? Então para vocês ver A traseira do coxinha Já foi batida Então como que eu vi isso? Na época eu vi Porque eu olhei ali embaixo E eu percebi Eu perguntei E tal E realmente tinha sido batida Sim Tinha sido trocada A traseira dele Tinha sido trocada Por outra Mais nova Entendeu? Então Vocês tudo tem que ver isso aí Por quê? Porque às vezes também O carro foi reformado Todo E foi trocado alguma coisa E claro Você olhando assim De fora Você não percebe Que ele já foi batido Você consegue perceber Que já aconteceu alguma coisa Com ele Entendeu? Mas é óbvio Isso não é um motivo De você não dar o valor Da tabela do carro Porque Para vocês ver O carro que já foi batido Então eu peguei ele Ele foi reformado Todo por fora Tá de boa E tá vivo até hoje Tá bonito aqui Tá novinho Entendeu? E foi comprado na tabela dele No valor da tabela dele Entendeu? Agora o que que é As coisas mais graves Aqui que eu deixo para vocês Questão do motor Em questão da quilometragem Em questão da manutenção Toda do carro Entendeu? E toda essa questão Que vocês tem que ver Porque Vocês sabem O que faz o carro andar Tem que estar com o motor Funcionando perfeitamente Você vai ouvir o barulho Você vai dar uma volta Vai ver como é que está o carro Entendeu? Então esses são os principais Que eu digo para vocês Vocês tem que ver A parte da mecânica do carro Do motor A quilometragem Entendeu? Quantos donos já teve Entendeu? Que aí vocês vão ter uma noção De como Quanto que o carro Já foi rodado também Entendeu? Né? Então Tudo isso aí Vai fazer a diferença Para vocês pegarem Um carro legal De segunda mão Mas pegar um carro show Que está top Que vocês vão pegar Em vez Você juntou aí 15 mil 16 mil Suado 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 Para pegar um carrinho Que beleza Segunda mão Mas tem que estar direitinho Cara Se está vendendo No valor da tabela Tem que estar top Tem que estar legal Não precisa estar Perfeito Zero Mas precisa estar Legal Aqui ó Veio com um negocinho Tá vendo? Um descascazinho Aqui Um descascazinho Ali Não foi coisa Que me impediu De dar O valor da tabela Do carro Mas O que que eu analisei Primeiro Motor É Quilometragem É A mecânica do carro Histórico Do carro Que eu fui ver Embaixo do carro Também As coisas Tudinho Fui vendo tudo isso Aí para poder Entendeu? Então isso aqui Que eu estou passando Para vocês É para vocês Analisar Primeiro Para depois Vocês não se arrepender Vocês tem noção? Eu já recebi Comentários de pessoas Falando que Não tiveram Uma boa experiência Com a linha NERGM Ali O Corsa Né? Classic E o Corsa Até o Indy Também Olha Eu tive um carro desse Para mim Não foi bom Porque o carro Para mim Deu ruim Aconteceu isso Tive muitos gastos Com o carro Entendeu? Então E outros Como eu E várias outras pessoas Já tiveram Uma experiência Muito boa Que eu falo Que o carro É legal Que o carro É top Que nunca Teve um problema Grave Entendeu? E é isso Rapaziada Então um vídeo Bem legal Aqui para você Bem top Passando aqui O objetivo Para vocês Para ajudar Vocês nessa Aí Então é isso Aí rapaziada Tamo junto Espero que eu tenha ajudado Vocês de alguma forma Passando essas dicas Aqui É nóis Se você quiser Pode deixar nos comentários Deixa aí sua opinião E é isso aí Qualquer coisinha Tamo junto Então tamo junto É nóis Valeu E até o próximo vídeo Aê ajudando vocês Em alguma coisa Pei Fui Tchau 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 Tchau